Salve amigos e amigas, notícia de agora, 29 de 5 de 2023. O portal CNN e vários outros portais noticiaram a bomba do dia. E qual foi? A polícia federal deteve uma pessoa e apreendeu 290 quilos de malvada conha. Não posso falar o nome porque pode ser que dê problema com o YouTube. Segundo o canal Metrópolis, é Skank. A diferença entre elas é a tecnologia utilizada no cultivo. Eu pesquisei aqui que segundo alguns estudos, no Skank é um índice de THC até 7 vezes maior do que na outra droga. Mas o que importa é que é droga e foi encontrada, veja só, foi encontrada em um avião monomotor em Belém do Pará. O canal CNN apurou que a aeronave é utilizada pelo ex-deputado federal Josué Bengston, que nada mais é que o tio da senadora e ex-ministra Damares Alves. Olha só. Além disso, o veículo está em nome da Igreja Quadrangular, no qual o Bengston é pastor e líder lá no Pará. A assessoria da senadora confirmou ao canal Metrópolis a ligação com o pastor. Além de sobrinha de Josué, ela também chegou a trabalhar no gabinete dele nos anos 90, quando ele se elegeu deputado federal. A Igreja Quadrangular do Pará admitiu que é proprietária do avião, apreendido pela polícia federal. E segundo a PF, a droga seria levada no avião monomotor até Petrolina, em Pernambuco. Mas antes da decolagem, às 7h30 da manhã, ocorreu o flagrante. Durante a abordagem, um homem tentou fugir, mas foi preso. Segundo a polícia, a droga ocupava todo o espaço do avião. Nossa, sobrava vaga do piloto e de um passageiro. E daí a polícia vai investigar detalhes do crime, inquérito foi aberto, se há uma relação ou não da igreja e logicamente do pastor com tudo isso. Eu só acho engraçado como, depois que o Bolsonaro deixou de ser presidente, como esses pastores estão direta ou indiretamente se metendo em confusão. E é confusão pesada, não é confusão de briga de esquina, de rua não, cara. Como disse o grande Chico Pinheiro, Deus acima de todos. Mas qual Deus? Agora sigo com o grande Chico. Um avião da igreja do Evangelho Quadrangular, onde tio Josué, e eu vou explicar porque é tio Josué, Bengston. Um avião dele foi apreendido no aeroporto de Belém com quase 300 quilos de skunk, 290 quilos. Skunk é uma maconha processada, é uma droga a partir da maconha poderosíssima. E o líder da igreja é simplesmente Josué Bengston. Quem é ele? Ele é tio de Damares Alves, padrinho político dela. Foi o primeiro gabinete onde Damares trabalhou nos anos 90 para entrar na vida pública. Olha aqui. O tio Josué Bengston, que foi deputado pelo PTB do Pará, estava fazendo o levantamento da ficha corrida dele. Ele disse uma vez que não voaria, combatendo as cotas das universidades, que ele jamais voaria num avião pilotado por alguém que obteve a universidade por meio de cotas. Ele é pastor, é pecuarista, é grileiro de terra, entrou em conflito com o pessoal do movimento dos trabalhadores rurais sem terra lá no Pará, e também se meteu em várias denúncias de corrupção. Ele deixou de ser deputado federal. O tio Josué Bengston, irmão do pai Damares, ele foi caçado porque uma dessas acusações levou à condenação, ele teve que devolver aos cofres públicos 150 mil reais, porque participava da máfia das sanguessugas, vocês se lembram disso? Aquela máfia das ambulâncias que as pessoas recebiam dinheiro. Esse dinheiro foi a Pará na conta dele e na conta da igreja do Evangelho Quadrangular. Olha que coisa, né? Ele foi condenado, perdeu o mandato, ficou inelegível, portanto, e botou o filho, Paulo Bengston, também do PTB do Pará, como seu sucessor. Bom, ele é pai também, esse ruralista, misto de ruralista, agora suspeito também de ser traficante. Olha a figura aí. Exato. Cansou de receber Bolsonaro nos cultos da igreja do Evangelho Quadrangular. O outro filho dele, Marcos Bengston, que administrava a fazenda dele, foi acusado do assassinato, de ser mandante do assassinato de José Valmeristo Soares, em 2010. José Valmeristo Soares era o líder do MST, chamado Caribé. Esse crime foi em 2010. O filho do... Que é administrador das fazendas dele. Três pistoleiros da fazenda mataram o Caribé. Três pistoleiros que eram jagunços dele. Administrados pelo Marcos Bengston. O Marcos Bengston foi acusado de ser o mandante do assassinato. Chegou a ser preso, mas infelizmente o Caetano canta que o Império da Lei ainda há de chegar ao coração do Pará. Parece que não chegou muito, porque o Marcos Bengston foi preso, obteve um habeas corpus, está solto, e esse crime completa 13 anos. Foi em setembro de 2010. Sem solução. Esse tipo de gente, né, que faz a religião do Bolsonaro, da Damares, e curioso, você já viu, você não vê mais Bolsonaro, nem Michele, culto nenhum, de igreja nenhuma. Faz tempo. Deus acima de tudo, mas qual Deus? Qual Deus do evangelho quadrangular? Pessoal, finalizo por aqui. Se é novo, por favor, inscreva-se e ative o sininho. Vamos ajudar o canal a chegar a 100 inscritos. O canal é novo, mas somos mais uma voz contra o mal, o fascismo, do negacionismo, e da hipocrisia que simboliza o bolsonarismo. Muito obrigado, abraço e até a próxima.